Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim, sejam seus bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês a transformação lá do meu quintal. Eu não mostrei, né, logo que a gente conseguiu mudar lá. Então eu vou mostrar pra vocês hoje essa transformação. A gente saiu do barro e fizemos o cimentado lá do nosso quintal até os dias de hoje, né? Então esse vídeo, na verdade, ele vai mostrar mais ou menos assim quando o porão ainda era porão. Não era nem o lavão dele ainda, ele era porão, tá? Espero que vocês gostem dessa transformação. E antes da gente começar a deixar muito, 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 muito like, tá bom? Compartilha esse vídeo com muitas e muitas pessoas. Deixa seu comentário aí pra saber o que você achou. E se ainda não for inscrito no canal, já se inscreve porque você fica por dentro de tudo, tá bom? Gente, eu amei a transformação desse vídeo, sério. Espero que vocês gostem também, tá bom? Então é isso aí, gente. Bora lá? Gente, eu tô muito animada hoje. Muito animada, porque hoje é sexta-feira, né? Além de ser sexta-feira, a gente vai cimentar o nosso quintal. Ah, meu Deus, eu nem acredito que a gente vai cimentar esse quintal. Depois de quatro anos que eu tô morando aqui, a gente finalmente chegou na fase de cimentar o quintal. E eu tô feliz assim porque, gente, tá puro barro lá. E acontece que o cachorro fica naquele lugar. Então, toda vez que o cachorro corre, toda vez que o cachorro faz qualquer coisa, só vê aquela poeira. Deve pra minha casa, vive com poeira. Mesmo ele limpando, 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 eu acho que o tempo tá com poeira. E hoje a gente vai cimentar. Então, adeus barro, adeus essa poeira. E eu tô muito animada com isso. Eu vou tentar gravar pra vocês, pra vocês verem. O meu pai, durante a semana, ele já fez a parte do encanamento. Porque lá vai ficar o cachorro, vai ser a nossa área bromeira, vai ser tudo. E aí, ele já fez o encanamento durante a semana. E agora, falta só cimentar. Já tirou o nível, ou bateu, não sei como é que fala. E agora é só cimentar. Então, daqui a pouquinho, ele tá chegando aqui. Junto com o pessoal que vai entregar areia, vai entregar pedra. E vai vir dois meninos também, pra poder ajudar a fazer lá, a finalizar. E aí, eu vou tentar filmar pra vocês, um antes e um depois. Pra vocês verem como é surreal a diferenciar. Assim, tem os prós e tem os contos, né? Porque agora, quando tava só o barro, eu não precisava lavar. Eu pegava só o sujeiro do cachorro, não precisava lavar, entendeu? E agora eu vou ter que lavar. Vai gastar um pouquinho mais de água? Vai. Vou ter que lavar? Vou. Mas, não vai ficar aquela poeira, aquela sujeira, aquela... Toda vez que eu for lá, tem que lavar o chinelo, o sapato, antes de vir pro outro lado do corredor. Então, eu tô muito, muito, muito animada. E eu vou tentar mostrar pra vocês. Então, eu vou tentar mostrar pra vocês. Não, eu vou tentar mostrar pra vocês. E aí, 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 eu vou tentar mostrar pra vocês. Bom, gente. E aí, eu vou tentar mostrar pra vocês. E aí, eu vou mostrar pra vocês. E aí, eu vou mostrar pra vocês.